Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E continuando a falar sobre região Nordeste, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre sub-regiões nordestinas. A começar pela Zona da Mata. Só lembrando que o Nordeste vai ter ali uma série de paisagens que têm a ver com o relevo e com as condições climáticas de cada lugar. A Zona da Mata é a paisagem nordestina mais próxima aqui do litoral. Também é uma paisagem que já foi intensamente transformada, vestígios dessa paisagem original vão existir aqui nesse pedacinho do sul da Bahia, onde tem um verde um pouquinho mais escuro, porque é onde sobrou Mata Atlântica. Toda essa região aqui é o lugar das aulas de História do Brasil do século XVI, XVII, XVIII. A gente ouve falar do descobrimento que acontece na Zona da Mata. A gente aprende sobre capitanias hereditárias e o sucesso da capitania de Pernambuco, que também ficava na Zona da Mata. A gente aprende sobre invasão holandesa, que aconteceu principalmente na Zona da Mata, e depois uma série de revoltas, de tretas aí nessa região. Ah, e o ciclo do pau-Brasil, que era da Zona da Mata, daí arrancamos tudo. Enfim, então, Zona da Mata vai compreender aí esse espaço bem próximo aí do litoral. Aqui tem um mapa ilustrando mais ou menos a área dessa Zona da Mata, e quais são as características dela. Primeiro, o clima é tropical úmido, porque vai pegar ali a planície litorânea e parte da escarpa do Planalto. Vai ter ali Mata Atlântica, bastante degradada, como eu falei para vocês. É uma área de ocupação antiga, como eu também falei para vocês, onde há quase 500 anos se cultiva aí cana-de-açúcar, fumo. Lembra que existia até uma coisa de exportar cana-de-açúcar, o fumo era usado para trocar por escravos lá no continente africano. E cacau no sul da Bahia. O cacau é um pouquinho mais recente, acho que deve ter uns 200 anos que se cultiva cacau ali. Bem, característica física importante. O solo dessa região, ele é extremamente fértil. O solo de maçapê ou maçapé, né? É um solo argiloso formado aí pela decomposição de uma rocha chamada calcário, né? Então, um solo muito, muito, muito fértil, né? Com bom rendimento. A gente vai ter ali, até hoje, uma estrutura fundiária de latifúndios de grandes propriedades com culturas aí voltadas para a exportação, principalmente na exportação do açúcar e do cacau. Gente, além disso tudo, né? É importante lembrar que o relevo ali, ele vai ser um pouquinho acidentado. Isso torna, por exemplo, mais difícil a mecanização do cultivo de cana-de-açúcar, tá? Acontece, né? Dá para usar máquinas, só que não dá para usar máquina em todo o terreno, né? Então, vai ser um lugar onde ainda, né? As técnicas de cultivo de cana-de-açúcar envolvem, por exemplo, queimar a plantação. Bem, como eu falei, era uma área de mata atlântica, né? O que sobrou dessa mata atlântica é só onde se planta cacau ali no sul da Bahia que precisa da floresta em pé para fazer sombra para as árvores de cacau. Mata atlântica é uma das vegetações mais degradadas do país, né? Olha o que tinha de mata atlântica. Olha o que sobrou dessa mata atlântica, né? E a mata atlântica, só lembrando, ela tem algumas características. Ela é perene, está sempre verde, densa, né? Muitas plantas, uma pertinho da outra. Ombrófila, né? Vai ter uma vegetação de sombra. É nessa sombra que se aproveita aí para cultivar o cacau. Heterogênea, né? Plantas, espécies diferentes. Latifoliada, folhas largas. E higrófitas, adaptadas à umidade. Aqui são desenhinhos, né? Do persilal. Além do pau-brasil, né? Uma outra espécie muito legal da mata atlântica, dessa região, é o jacarandá da Bahia. Madeira super, hiper, mega nobre, de coloração escura. Quando a gente vai nos museus e vê móveis antigos, geralmente eles são feitos com essa madeira. Bem, na zona da mata, como eu falei, né? Tem uma área importante, ó, de produção de cana-de-açúcar desde o período, né, colonial. O destino da produção é principalmente virar açúcar para exportação. A gente vai ter no sul da Bahia cultivo de cacau, né? A gente tem também, né, algumas áreas de produção de fumo, né? O fumo, ele vai aparecer um pouquinho mais para o interior. Já quase na fronteira ali entre a zona da mata e a gréste, tá? Vai ter também o cultivo da seringueira, né, no sul da Bahia. É um cultivo recente, né? Uma planta da Amazônia que também se adaptou muito bem aí às condições climáticas, né, do nordeste brasileiro. Além disso, né, ó, no litoral tem cultivo de abacaxi, tem cultivo de amendoim, tem, é o lugar de produção do famoso coco da Bahia, que na verdade é uma planta, acho que é africana, né, mas é onde se produz mais coco, tá? É, óleo de dendê também, né, o dendê é um outro tipo de coco, né, a gente conhece como palma também. Tem também, ó, cultivo de guaraná, uma outra planta da Amazônia que levaram lá para o sul da Bahia, né, cultivo de mamão, né, também na zona da mata. É, percebam também que tem algumas roças de mandioca, cultivo de palmito, área de produção de banana, de batata doce. Então, do ponto de vista agrícola, né, tem vários destaques. Aspectos humanos, né, é na zona da mata onde fica a maior concentração urbana e industrial do nordeste brasileiro. A gente consegue perceber isso de várias formas, mas uma delas, né, olhar esse tipo de imagem noturna, né, as luzes mais intensas vão estar aqui no litoral. Além disso, né, a maioria das capitais nordestinas, com exceção de Teresina, estão todas no litoral. É, bem, nos últimos anos, com qualquer grande cidade, a zona da mata, né, qualquer região que tem grandes cidades, a zona da mata tem passado ali por um crescimento urbano desordenado. Isso significa, né, que aumenta o número de pessoas morando, né, em habitações um pouquinho precárias. É, esse crescimento urbano desordenado, ele veio ligado com um outro fator recente aí, coisa dos últimos 20 anos. O nordeste, né, tem passado por um surto de industrialização. Tá se instalando ali uma série de indústrias de produtos, né, de bens de consumo com valor, né, mais baixo, vestuário, alimentos, calçados, né. Tem também uma questão interessante que envolve a logística do caminhão vazio, né. Tipo, indústrias do sudeste produzem coisas para o nordeste, isso tem que ir até lá de caminhão, né, e o caminhão voltava vazio. Então, algumas empresas estão se aproveitando desse caminhão que voltaria vazio para ter uma opção, né, de transporte mais barato. É na zona da mata que vai acontecer o turismo, né, o principal destino turístico ali do nordeste, né, ficam todos aí na zona da mata e, portanto, né, tem um setor de serviços bastante estruturados. E uma outra curiosidade, né, é o setor ali de call centers, né, Como a mão de obra ali é mais barata, tem muitas empresas que transferiram seus call centers para o nordeste. Aqui uma imagem, né, de Fortaleza antes e depois, né, para a gente ver como se deu esse crescimento desordenado. No nordeste brasileiro já tem indústrias de automóveis. Em uma cidade chamada Goiana tem a Fiat e em Camaçari tem a Jaque, né, lembrando que a Ford já fechou as suas portas. Mas essas empresas, elas foram para lá justamente, né, para se aproveitar da logística do caminhão vazio. O caminhão segonheiro levava, por exemplo, carros da Volkswagen para o nordeste, voltava vazio. Então, nessas empresas distribuem seus produtos por ali. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.